E agora está na hora de mais uma novidade. O programa hoje está repleto. Desta vez é a Mercedes, que lançou agora o piloto automático adaptativo para ônibus rodoviários. Pois é, inovação e muita tecnologia. Estamos apresentando o ACC, o Adaptativo e Cruise Control, também denominado piloto automático adaptativo. Como que ele funciona? O piloto do veículo pode programar o ACC a partir dos 15 km por hora. A 14 km por hora o sistema está desabilitado. Uma vez programada a velocidade, caso o veículo entre na nossa frente com uma velocidade diferente da nossa, o piloto automático adaptativo faz a equalização da distância. No momento que o veículo à frente retoma a sua velocidade ou abandona a via, o piloto automático vai retomar a velocidade que havia sido programada. As vantagens desse sistema, você mantém constantemente a distância ao veículo da frente. No caso de uma ocorrência mais grave, uma fechada, o sistema vai atuar fazendo a frenagem. Durante o trajeto, como ele mantém constantemente essa distância, as frenagens de correção de velocidade são muito suaves e as retomadas de velocidade também são feitas de uma forma suave, fazendo com que o passageiro tenha um nível de conforto muito bom. O mesmo acontece com o motorista. Ele também tem uma parte de conforto muito boa, porque ele fica com a atenção dele totalmente focada na via. Para o operador, a grande vantagem, você tem um nível de segurança muito bom. Caso venha a acontecer algum acidente, esse acidente é muito minimizado, o tempo de reparo do veículo será diminuído e você tem o veículo mais tempo disponível para a operação. A Mercedes-Benz, quando desenvolveu esse sistema, a principal preocupação dela foi a segurança, tanto para o passageiro quanto para os demais ocupantes da via e manter o nível de prontidão, o nível operacional do veículo, o mais elevado possível. Esse veículo também está equipado com dois outros itens importantíssimos de segurança, que é o leitor de faixa e o AEBS. O leitor de faixa tem um funcionamento com câmeras que ficam focadas na pista e todas as vezes que o piloto se deslocar para a esquerda ou para a direita, sem a chave de certo acionada, ele recebe um sinal sonoro, avisando que ele ou invadiu a parte da direita ou invadiu a faixa da esquerda. Muito útil em situações com chuva intensa ou uma neblina muito forte. O AEBS, como que ele funciona? Ele também funciona com os mesmos sensores que vão detectar a distância do veículo à frente e no caso de uma ocorrência muito grave, que seria um veículo imobilizado à frente, aí ele faz a frenagem de emergência, da mesma forma, ele faz a frenagem sozinho, sem que o motorista, o piloto, precise acionar o pedal do freio. Além destes equipamentos, o que nós temos de equipamentos adicionais que contribuem, que também auxiliam a todos estes outros sistemas, são o câmbio automatizado, o sistema de freio eletrônico, que é o EBS, sistema de freios a disco, um retarder e também o sistema de controle de estabilidade. Quando nós formamos todos estes itens de segurança ao ACC, o nível de segurança na condução é extremamente elevado e permite que o motorista consente toda a atenção dele na condução do veículo Para os passageiros, o nível de conforto é excelente, porque como você tem um sistema automático de frenagem e o monitoramento da distância é constante, todas as vezes que o freio é acionado ou que o veículo retoma a velocidade, isso é feito de uma forma muito suave. Você não tem aquelas frenagens bruscas nem as retomadas da aceleração mais fortes. O nível de conforto do passageiro é muito bom, nível de segurança para os passageiros, excelente. Na via, você também tem um nível de segurança elevadíssimo, porque você mantém a distância do veículo à frente, seja ele um comercial leve, um furgão, uma van, um automóvel ou um caminhão. Então, este sistema que a Mercedes-Benz apresenta neste momento é algo que vem acrescentar ao esforço da Mercedes-Benz em propiciar veículos robustos, econômicos e com um nível de excelência de segurança extremamente alto para o passageiro, para o motorista e para todos os outros que compartilham a via durante uma viagem.